Eu comecei a namorar Sou pra tentar me consertar Eu fiz tudo pra mudar Mas só que deu errado, deixo de contar Eu no cinema, meus amigos na balada Eu tomando cerveja e ela bebendo cachaça Pois os meus amigos, não do certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Meus amigos, voltei, eu tava ficando dôvido Bora beber, eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando dôvido Bora beber, eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando dôvido Bora beber, eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando dôvido Bora beber, eu tô solteiro de novo Eu comecei a namorar Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas só que deu errado, deixa eu te contar Eu no cinema, meus amigos na balada Eu tomando cerveja e ela bebendo cachaça Pois os meus amigos, não do certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Meus amigos, voltei, eu tava ficando dôvido Bora beber, eu tô solteiro de novo Os meus amigos, voltei, eu tava ficando dôvido Bora beber, eu tô solteiro de novo Bora beber, eu tô solteiro de novo Bora beber, eu tô solteiro de novo Mais barulho